Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Victor Molizan galera e hoje estamos aqui neste exato momento, neste exato instante com um novo deck, um novo deck assim, pra mim né, mas eu acho que vocês já devem conhecer, é um log bait diferenciado, é um log bait com Patifes, Príncipe, Bola de Fogo, Bola de Neve, Tuk Tuk, Gangue de Goblins e o Barril de Goblin Princesinha também. Cara, é um deck muito bom, é um deck que eu, cara, eu caí pra 5.700, coloquei esse deck, subi pra 6.150, depois desci pra 5.800, depois eu dei uma subidinha de novo de leve pra 5.975 e cara, é um deck bom mano, é um deck bom porque tem aqueles altos e baixos né, só que você tem que sempre concentrar ali a hora que você tá atacando e tudo mais, você tem que saber a hora que você dá pressão, então por isso que é um pouco mais chato esse deck de jogar do que o log bait tradicional com Espírito de Gelo, no log bait com Exército de Esqueletos que eu utilizava na época, eu gostava muito dessas versões, nunca tinha utilizado essa versão mais complexa aqui com Patifes, Tuk Tuk e tudo mais, tá ligado? É a primeira vez aí que eu utilizei e foi ontem na live, foi antes de ontem na live e agora, em falar em live, eu já estou ao vivo agora lá no Facebook, cola lá pra gente ver e a gente dá uma puxada com esse deck aqui na tranquilidade, beleza? Então vamos lá, vamos batalhar, vamos ver quem a gente encontra e vamos ver aí o que tá acontecendo, VFL Chris da Royale with Chess, vamos lá. Vamos mandar um Tuk Tuk aqui, na tranquilidade, ok. Cara, esse é o problema, eu não tenho, na verdade eu tinha, é... tá, complicou cara, complicou, contra a lava complicou, eu não tinha, eu não tinha... Odeio sair com uma mão meio merda e o cara sai com lava, tá ligado? Porque daí eu não tenho... Ó, não tem muito o que fazer aqui, tá ligado? O problema é que... Ahn... Olha isso, olha o tanto de dano. Só porque eu não saí com o barril e Patifes na mão, cara. Mão inicial do cara tava melhor do que a minha, né? O cara arriscou a jogar o lava de primeira. E é isso, cara. Agora sim, agora eu ajeitei minha mão e eu quero ver ele jogar essa parada. Vamos ver o que ele vai fazer, eu acho que ele não tem tronco, tem que esperar o lava dele de novo. Beleza, jogou o lava, agora sim, cara, agora eu faço essa jogada aqui pra tentar ali fazer ele gastar elixir do outro lado e tudo mais. Porque aquela hora não tinha nada pra fazer ele gastar elixir, tá ligado? Então por isso que... Por isso que deu ruim aquela hora ali. Às vezes mão inicial, cara, é um... É foda. Bom, a princesa já vai tentar fazer a sua presa. Ahn... Ok. Tranquilo. Vou ignorar completamente aquilo ali. Vou colocar também a minha bola de neve. É, que não acertou o Mega Servo, mas tudo bem. Pelo menos ali... É... Ok. Não entendi esse Baby, mas... Beleza. Só dá conta dele. Perfeito. Ele gastou muito elixir aqui agora. Eu acho que ele zerou o elixir dele. Então por isso que eu já vou mandar o meu príncipe junto com o meu barril aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Neste exato momento. Beleza. Tranquilo. Ok. Agora a gente vai tentar fazer o possível. Ah, velho. Quem que joga mineiro ali, cara? Quem que joga mineiro daquele lado? Tá. Beleza. Vamos colocar a Patifis. Vamos colocar agora Goblin com Dardo junto com o nosso barril novamente. O barril vai tentar fazer o máximo de dano ali. Perfeito. Conseguimos aí dar uma pequena virada. Mas mesmo assim eu tô um pouquinho preocupado. Porque ele pode jogar o lava no meio agora. É o que ele vai fazer. Ele fez. Então vou colocar a Patifis aqui. Beleza. Eu tenho que ver aonde que ele vai colocar o veneno. Tive que colocar o príncipe. Beleza. Vamos colocar agora essa paradinha. Perfeito. Foi muito bom isso, na real. Vamos colocar agora o meu barril junto agora com a minha gangue. Vamos ver se a gangue vai tentar fazer um dano bem bacana. Vou tentar agora. Beleza. O príncipe batendo ali muito bem, aliás. Agora sim. Eu vou tentar fazer uma loucura aqui. Isso aqui. Isso aqui. Beleza. Pode dar bom aqui agora. Olha só o barril batendo. Barril batendo. Barril batendo. Barril bateu até que muito. Fiz ele gastar muito elixir. Ali é o que importa pra gente. Vamos colocar agora a nossa gangue. Vamos colocar o nosso príncipe. Vamos tentar fazer o máximo possível de dano pra cima desse cara. E acabar com ele. O mel, meus amigos. Forçando essa parada que você consegue a parada. Tá ligado? Que isso, meu amigo. Que isso, cara. Foi um fight do cacete. Porque ele começou com uma mão melhor do que a minha, né? Na verdade, ele arriscou, né? Ele arriscou ver se eu tenho uma mão bosta. Ele viu que eu tinha uma mão bosta quando ele colocou o lava. E você viu que eu não consegui forçar do outro lado pra ele gastar elixir do outro lado pra ele não vir forte do mesmo lado. Mas mesmo assim, a gente conseguiu ganhar da reviravolta aí. Porque a gente conseguiu utilizar o ciclo muito bem. Utilizar o ciclo muito bem. D.Y. Vamos começar com a nossa princesinha já. Quero sem enrolar. Ok. Nossa, é com Mega. É. Provavelmente é aquele deck com Mega Cavaleiro, tá? Uau. Beleza. A gente vai dar uma conta ali desse deck. A princesa vai viver. Tranquilamente, acredito eu. Beleza. Ele tem. Uau. Tá. Ok. Ah, mano. Que isso. Tem zap também? Tem tudo, irmão. Então, beleza. Então, vamos colocar meu patif. Então, junto com meu barril. Quero ver você segurar agora. Quero ver você segurar agora. É. Eu sabia que ele tinha essa merda, né? Ele vai dar um puta de um dano aqui, gente. Foi um erro ter colocado o patif junto com... Foi um erro brutal agora. Você é louco. Ele vai levar aqui. Ele vai levar. Eu sabia que ele tinha esse Mega Cavaleiro, tá ligado? Por que que eu coloquei essa bosta desse patif ali, velho? Que idiota que eu fui agora, mano. Bom, agora ele vai colocar a gangue. Vai conseguir salvar. Beleza. Bom. A gente sabe que ele não tem bola de fogo. Então, ainda temos chance nesse game. Vamos colocar a princesinha. Colocar aqui a minha gangue. Pra tentar dar conta disso. Vamos colocar agora a bola de neve. Beleza. A bola de neve já fez um bom trabalho. Vamos colocar a goblin com o dardo agora. Junto com o barril. Barrilzão já vai tentar ali fazer alguma coisa. Beleza. Bateu bem. Bateu bem. É disso que eu quero. Que o barril bata bem. Bom. Agora eu acabei de achar, tipo, uma maneira de você dar dano bem safe nesse deck. Que eu acho que é o goblin com o dardo junto com... Junto com ali... Com a... Com o barril, né, cara? Beleza. Eu não sei... Puta. Ele tem veneno também. Esse veneno... Esse... Esse... Ok. Beleza. Eu acho que deu muito bom. Vou atacar do outro lado. Obviamente, eu vou colocar tudo aqui atrás. Vamos ver o que vai acontecer ali. O príncipe já deu a sua preza. Perfeito. Ok. Vamos colocar o nosso príncipe agora. A princesa vai limpar. Perfeito. Só matar tudo aí. Tranquilo. Mata, pelo amor de Deus. Quanto que a minha bola de neve dá. Beleza. A bola de neve dá um belo de um dano. Vamos colocar já isso aqui também. Obviamente, colocar isso aqui. Obviamente, colocar isso aqui. Não deixa tudo pegar aqui, pelo amor de Deus. Beleza. Tranquilo. A princesa está viva ainda. É o que importa. Ah, é só jogar bola de fogo aqui e finalizar a partida. Cara, que virada, velho. Que virada, mano. Que virada. Quando eu soube que ele não tinha veneno, velho. E ele tinha só... Mano, tranquilo, velho. Tranquilo. Quando você vê barril de esqueleto, gente. Quando o cara joga um barril de esqueleto de início de jogada, você tem que ter em mente que o cara vai ter mega cavaleiro, tá ligado? Porque a maioria dos decks que tem barril de esqueleto vai mega cavaleiro. Porque vem mega cavaleiro, vem mineiro e vem o barril de esqueleto. Então tem que tomar cuidado. Você sabe que o cara tem mega cavaleiro quando vem goblins lanceiros com barril de esqueleto. Aí você vai ver que o cara tem mega cavaleiro. Então você tem que tomar muito cuidado. Jogar umas tropas muito juntas pode te complicar. The Burning da Portugal Wars. Beleza, vou colocar a princesinha aqui como quem não quer nada, como quem não quer... Ô, louco. Beleza, a ganguezinha salvou. Ganguezinha deu aquela pequena salvada, tá ligado? É mais um deck de mineiro. Um deck de mineiro bem bizarro. Vamos ver se o príncipe vai dar o dash. Dá o dash, o príncipe dá o dash. Beleza, deu o dash. Tranquilo, de boa. Vamos colocar um tuk-tuk aqui. E também... Olha, mano. Não era pra ter colocado esse tuk-tuk, né, mano? Não era, velho. Não era pra ter colocado tuk-tuk, velho. Se eu colocasse uma bola de fogo, eu seria mais feliz ali, velho. Eu seria muito mais feliz. Por isso que eu falo, mano. Joga a carta sempre no último minuto do Elixir encher, cara. Aí trolou, hein? Aí esse mineiro trolou totalmente a vida aqui. Mas ok. Ok, esse cara tem veneno. É um pouquinho problemático. Mas dá pra gente ganhar do cara. Bom, ele vai deixar o patifão bater ou não, né? Ou não. Sempre jogando ali no último minuto. Vou tentar forçar desse lado pra ele gastar um pouquinho. Ó, beleza. Eu gasto o Valkyrie daquele lado. Isso já é legal, tá? Isso já é muito bom. Isso indica que essa bala de fogo vai pegar aqui nos dois. Não, não pegou nos dois. Mas conseguimos pegar aqui na parada. Vamos colocar o nosso Goblin com o Dardo novamente. Ok, ele teve que gastar a Valky. A gente vai colocar agora o nosso Barril. Beleza. Tuk Tuk já fez o trabalho dele. É isso que ele precisa fazer. A gente tem que colocar o Barril de Goblins mais o Tuk Tuk. Que acontece a magia, meus amigos. Vamos ver se ele vai colocar o... Ok. Beleza. Vamos colocar a Patifeira aqui. Patifeira já vai tentar fazer alguma coisa. É. Infelizmente. Ok. 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 Se eu rodar esse deck... É. Ele não deixou eu atacar com o Barril, velho. Na verdade, era só eu jogar o Barril, né? É. Era só eu jogar o Barril. Beleza. Tranquilo. Bom, ele acaba de gastar... Velho. Eu vou fazer uma pressãozinha aqui, tá? Vou fazer uma pressãozinha aqui, velho. Vou fazer uma pressãozinha aqui. Beleza. Gastou o Tronco. O que é incrível, né? Perfeito. Já era. GG. Um mel de bolita de neve, meus amigos. Você viu como a bola de neve começa a funcionar com o Logbait quando você faz essas jogadas, tá ligado? Eu já dei predict em Espírito de Fogo com bola de neve. Já dei predict em Gang. Já dei predict agora em Valkyria, tá ligado? É muito bom a bola de neve, cara. Se você tem a oportunidade de utilizar ela, é uma carta muito boa por empurrar tropas e também por acabar com tropas squishy, como exército de esqueletos, ajuda ali na gangue também. E o Espírito de Fogo. Às vezes o cara quer bloquear o seu barril com o Espírito de Fogo, você tem a sua bola de neve preparada já. Então é muito bom ainda, né? Muito bom. É um deck incrível. Um mel, nota 10 de deck. Bom, galera, estou ao vivo agora lá no Face, então cola lá que vai ser um mel também a live. Então cola lá pra gente trocar uma ideia e jogar um Clashzinho ou um outro jogo. Não sei o que eu vou fazer hoje, mas cola agora neste exato momento. É fb.gg.molizane.tv. Cola que é livezinha no Face de segunda a sábado e depois do seu voto segunda. Então é nóis, tamo junto e fui!